Música Foi o primeiro encontro do curso de docência e tutoria. Professores e técnicos administrativos de ensino à distância da Univale conheceram mais sobre metodologias ativas, ferramenta tendência no mercado. O curso docência e tutoria na EAD promove aos participantes uma orientação e apresentação sobre a educação à distância. Então é nosso interesse que as pessoas conheçam o modelo de educação à distância da Univale e os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos dessa modalidade de educação. A proposta do encontro foi promover uma reflexão sobre os fundamentos básicos do ensino à distância para todos os profissionais aqui da Univale que têm interesse em atuar nas atividades em EAD. O curso contribui na formação profissional para lidar com essas ferramentas de TI para buscar a aproximação, o diálogo, nos processos de aprendizagem, nas possibilidades de tutoria, de todas as possibilidades de comunicação dentro das abordagens da educação, das metodologias, de usar essas metodologias ligadas à ciência da informação e da comunicação para a aprendizagem. É a educação se transformando. A psicóloga Marcela vai navegar nesse universo como as plataformas de aprendizagem pela primeira vez. A perspectiva de ensino EAD é uma perspectiva nova e que cada vez mais está sendo aderida pela população brasileira. Todo mundo nessa correria, sem horário. Então, cada vez mais pessoas que querem estudar, se especializar, elas procuram esse ambiente que elas possam fazer no horário delas. A biomedicina da Univale também tem espaço no EAD. É o mercado da educação aberto ao que há de novo nesse mundo do ensino. O que eu acho importante é que nós estamos já desenvolvendo algumas atividades e isso é uma tendência dentro de todas as instituições. e esse curso vem justamente poder fortalecer essa inovação.